Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinhas coragem de trocar na sua amizade por ela e já me abandonou Eu falo porque essa manada mora no meu barra da beira de um regalo e um posto bom De dia eu me lava roupa, de noite eu vejo a boca e assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinhas coragem de trocar na sua amizade por ela e já me abandonou Eu falo porque essa manada mora no meu barra da beira de um regalo e um posto bom De dia eu me lava roupa, de noite eu vejo a boca e assim nós vamos vivendo de amor De dia eu me lava roupa, de noite eu vejo a boca e assim nós vamos vivendo de amor De noite eu vejo a boca e assim nós vamos ver Eu vou me divertir